Música As pesquisas sobre os repertórios e a vida de Dom Pedro se iniciaram uns quatro anos quando nós recebemos a missão dentro do Música Brasílios que é o portal que eu criei de partituras brasileiras de resgatar e publicar todas as obras conhecidas de Dom Pedro a tempo dos 200 anos da independência, o que aconteceu ano passado que as orquestras de todo mundo iam precisar dessas partituras para tocar Então a partir desse meu, digamos assim, gosto pela vida do Dom Pedro eu resolvi escrever esse livro, já raiou a liberdade Dom Pedro I, compositor e a música de seu tempo para falar justamente daquele Dom Pedro que não se fala do Dom Pedro músico, compositor, do Dom Pedro constitucionalista do Dom Pedro abolicionista que gostava de tocar com orquestra de escravizados de Santa Cruz falar esses aspectos de Dom Pedro de quem ninguém fala E eu fiz uma descoberta também musicológica que uma das primeiras peças que Dom Pedro escreveu é um conjunto de seis valsas a gente sabe disso porque Sigismund Neukon, que era seu professor estava no Brasil em 1816 e anota em seu catálogo Arranjos para orquestra sobre seis valsas escritas por sua Alteza Real Dom Pedro Bom, essas valsas do Punho de Dom Pedro ninguém até hoje encontrou Porém, Neukon leva consigo quando volta a Paris em 1821 um álbum de peças para piano desse álbum de 25 peças, 24 ele diz Sonata de Neukon Fantasia de Neukon Uma delas, valsa ele não diz de Neukon e também não autografa no final Quem sabe essa seria uma das seis valsas de Dom Pedro porque naquela época eles tinham muito esse hábito de copiar as músicas de outros compositores Dom Pedro gostava muito de ensaiar com orquestras de escravizados de compor para eles e de tocar junto com eles e numa determinada temporada ele nota que os músicos estão faltando nos ensaios ele pergunta para o Mordão o que tinha acontecido ele falou Sua Alteza, eles estão mal acomodados ele falou pois então você os acomode no primeiro andar nos melhores quartos mas Sua Alteza, ali são os condes, marqueses e duques ele teria dito condes, marqueses e duques eu faço com uma penada músicos e cantores não treia do 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 treia Obrigado.